Bom, alguém que foge da polícia, que atira contra policiais, infelizmente, esse é o desfecho possível. E aquilo que já começa a ficar claro, e a partir daí virão respostas importantes, é o Lázaro estava sendo ajudado. Ele tinha uma rede. O próprio secretário de Segurança de Goiás, o Rodney Miranda, deu uma entrevista coletiva rápida agora há pouco, até porque o corpo ainda está sendo levado pelo IML. É preciso aguardar um pouco mais, mas isso vai ficar claro. O Lázaro tinha R$ 4.400 no bolso, ele descarregou uma pistola 380 contra a polícia ao ser abordado pela primeira vez. Ele estava sendo monitorado com câmeras, ele trocava de roupas com frequência. E aí, o que se sabe é que tem o apoio da ex-mulher, da ex-sogra, de um fazendeiro que foi preso e de um caseiro. Mas é possível que essa rede seja maior. E aí, talvez, segundo, até ouvindo informações dos nossos colegas que estão lá acompanhando o caso em loco, há uma suspeita de que essa rede, de que esses fazendeiros, teriam interesse em que o Lázaro espantasse as pessoas daquela região para ficar com as terras. É algo que a polícia ainda vai concluir, mas isso já está claro. O Lázaro não agia sozinho, ele não estava fugindo de gruta em gruta, não, ele estava se escondendo, ele dormia em fazendas e ele tinha alimentação. Ele tinha um laudo que atestava que era um psicopata, um caso irreversível, ele que deveria estar preso. Ele foi para a progressão de pena, depois ele fugiu da cadeia, era alguém que a nossa legislação, infelizmente, possibilitou que fugisse. Amanda. Não, e é muito importante avançar nessa investigação, porque quando é o psicopata, o louco, não é tão louco assim, né? Porque é um louco que é remunerado por uma rede criminosa, uma organização que, eventualmente, pode ser muito maior. Porque, até então, o grande questionamento era como o Lázaro conseguiu fugir, por mais que ele fosse um mateiro, conhecesse muito bem aquela região, durante 20 dias sem nenhuma ajuda. Ah, entrava na casa das pessoas para se alimentar, mas, de alguma forma, isso começou a gerar uns questionamentos. Agora, a polícia avança, é muito importante desenrolar o fio desse novelo. Avança sobre, então, caseiro, fazendeiro, ex-sogra, ex-mulher, saber qual era a intenção, se havia mesmo essa rede de proteção, essa rede de apoio ao Lázaro, que facilitou a fuga dele, principalmente uma rede que era diretamente interessada, pagava o Lázaro para realizar esse tipo de crime, de assassinato, saber qual a intenção, qual o objetivo dessa quadrilha, né? Até porque, como ao Lázaro, há outros jagunços, né? Que podem servir como jagunços, então não adianta tirar um de cena e deixar uma organização criminosa atuando ainda. Constantino. É, eu quero pegar um gancho daí, né? Bom, em primeiro lugar, parabenizar a todos envolvidos, heróis envolvidos na operação, que terminou de forma bastante feliz. O presidente da República, inclusive, já se manifestou mais um CPF cancelado. E a gente fica com essa sensação, é impossível condenar o brasileiro normal, decente, trabalhador de bem, né? Diante de tanta leniência, tantos abusos, tantos casos escancarados de injustiça no Brasil, as pessoas que torciam mesmo para que ele acabasse dessa forma. Porque preso sempre tem o risco de ser solto. É, sabe, Rodrigo, que eu tive num jantar na última sexta-feira, né? E tive um encontro, conheci um juiz penal, da área penal, criminal, e falava com ele sobre essa legislação que a gente tem, né? Que acaba sendo pró-bandido, pró-réu, pró-condenado. Ele falou, olha, eu sou um juiz diferente. Eu consigo achar na legislação brechas para manter na cadeia criminosos que eu acho que tem que realmente ficar afastados do convívio com a sociedade, não podem estar na rua. Quer dizer, então, mesmo com a legislação ruim, que a gente espera que seja trocada, de novo, tem lá a Subcomissão Especial de Assuntos Penais, presidida pelo capitão De Ritt, deputado federal. A gente espera realmente que haja uma modificação na legislação, o Código de Execução Penal, mas, então, alguns juízes realmente tendem a apoiar bandidos. Infelizmente, tendem a apoiar bandidos e acabam na rua, como o Lázaro, né? Não dá para ter pena. Infelizmente, é duro falar isso. Eu sou católico, sem Deus. É duro olhar uma imagem daquelas e não ter, assim, um sentimento de compaixão. Eu não consigo ter um sentimento de compaixão por uma figura que fez o que ele fez. E muito menos por quem escreveu artigos em portais importantes, em jornais importantes, vitimizando esse tipo de gente como o Lázaro, clamorizando, vitimizando. Isso não é uma vítima da sociedade, absolutamente. Não havia como estar aí solto. Infelizmente, a nossa legislação permitiu. Ele foi para uma progressão de pena, ele chegou a fugir também. É uma situação muito estranha tudo isso. Exatamente. Nunca deveria estar na rua. Esse é o grande ponto e é o cerne de toda a questão. Um estuprador, um homicida que foi beneficiado pela frouxidão das nossas leis. Eu acho, assim, não se trata nem de vitimizar uma figura como essa. Obviamente, um criminoso, um assassino cruel tem que pagar, mas eu acho que é principalmente comemorar o trabalho da polícia e não a morte de uma pessoa, seja ela quem for. Então, quando o presidente Bolsonaro também tuita CPF cancelado, acho muito melhor, como o governador Ronaldo Caiado, governador de Goiás, fez. Vamos enaltecer e comemorar e elogiar o trabalho da polícia. É lógico que não existe pena de morte no Brasil, portanto, a polícia não pode chegar a tirar a vida de alguém. Mas é óbvio que se houve um confronto, se o Lázaro tentou atirar, isso provavelmente aconteceu, porque ele era um assassino, um criminoso em fuga, então, obviamente, a polícia tem o direito de revidar e se defender. Então, acho que a gente entra num debate muito ruim também, que não dá para a gente torcer a lei. E é claro que você tem que questionar porque um bandido desse que já tinha cometido uma série de crimes e crimes graves, estupro, assassinato, estava solto, não dá para aceitar. Então, é lógico que a gente tem que questionar a legislação penal, só que eu não acho que é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não se trata de comemorar a morte de ninguém, se trata de comemorar um trabalho exitoso da polícia que finalmente pegou esse criminoso que estava solta e, obviamente, colocava em risco a segurança das pessoas do entorno. Agora, por outro lado, se ele estivesse vivo, talvez ele pudesse dar algum esclarecimento sobre se alguém estava lhe pagando, por exemplo, ou se alguém estava ajudando nessa rede de proteção, se alguém estava ajudando na sua fuga. Porque se há, de fato, uma organização criminosa, uma rede de proteção maior, a gente precisa saber quem são essas pessoas, como elas agiam, porque com intuito elas agiam. Porque o Lázaro pode estar morto agora, ou se não foi morto, podia ter sido preso, mas essa organização continua livre. Então, é preciso avançar nessa investigação. É importante mesmo e deixar claro também, né, Amanda, que essas são essas afirmações de que ele foi ajudado, de que havia uma rede, são informações oficiais do secretário de Segurança de Goiás, Rodney Miranda. A gente não está supondo aqui que ele tinha apoio, não. Agora, o que a gente precisa descobrir é por que o Lázaro foi financiado para fazer o que fez. É, os principais suspeitos você já citou aí, né? Sim, a ex-mulher, a ex-sogra, o fazendeiro e o caseiro. Inclusive, para quem ele fazia trabalhos eventuais, o caseiro dessa fazenda, a ex-mulher, a ex-sogra, ele fazia empreitadas lá nesta fazenda.